A vida de um comandante de tanque durante a segunda guerra mundial foi desafiadora e muitas vezes perigosa. Os comandantes de tanques desempenharam um papel vital na guerra blindada e suas experiências variavam dependendo do país que serviam, do tipo do tanque que operavam e dos teatros de operação específicos. O meu nome é Claudinei e nesse vídeo vou falar sobre os aspectos chave de como era a vida de um comandante de tanque durante a segunda guerra mundial. Os comandantes recebiam treinamento extensivo em operações, táticas e manutenção dos tanques. Eles precisavam entender a mecânica de seus tanques, bem como usar o armamento do tanque de maneira eficaz. E o treinamento também abrangiu a comunicação e a coordenação com a tripulação. Os comandantes dos tanques lideravam uma tripulação que normalmente consistia de 3 a 5 membros, incluindo o motorista, um artilheiro, um carregador e às vezes um operador de rádio. A boa comunicação e o trabalho em equipe foram cruciais para o sucesso da tripulação. Os comandantes operavam vários tipos de tanques, incluindo tanques médios como o M4 Sherman para os Estados Unidos, o Panzer IV para a Alemanha e o T-34 para a União Soviética. E alguns comandantes de tanques operavam veículos mais pesados como os tanques Tigers e os Panteras, usados pelos alemães. Os comandantes estavam na vanguarda da guerra blendada. Eles se envolveram em combate direto com as forças inimigas, muitas vezes em batalhas corpo a corpo. E a vida de um comandante de tanque foi marcada pela constante ameaça de fogo inimigo, bombardeios de artilharia e armas antitanque. Eles tiveram que navegar por uma variedade de terrenos, desde campos abertos até florestas densas, áreas urbanas e desertos. E cada ambiente apresentava seus próprios desafios e exigia táticas e estratégias diferentes. Os veículos exigiam manutenção e reparos regulares que as tripulações dos tanques frequentemente tinham que realizar em campo. E a capacidade da tripulação de manter seu tanque operacional era fundamental para sua sobrevivência e sucesso na batalha. Os comandantes eram responsáveis por tomar decisões rápidas durante as batalhas, coordenar-se com as unidades de infantaria e adaptar-se às mudanças de situações no campo de batalha. Eles precisavam fornecer liderança eficaz para suas tripulações e manter o moral. A comunicação eficaz dentro do tanque e com outras unidades no campo de batalha era essencial. E os comandantes dependiam de rádios e sinais manuais para coordenar suas ações com a infantaria e artilharia e outros tanques. A vida de um comandante de tanque era inerentemente perigosa, porque os tanques eram os principais alvos das forças inimigas e eram vulneráveis a ataques de armas anti-tanque e artilharia. Então, as tripulações dos tanques enfrentavam alto risco de ferimentos ou morte em combate. Os comandantes serviram em vários teatros de guerra, desde a frente oriental na União Soviética até o norte da África, Europa Ocidental e Pacífico. E as experiências específicas dos comandantes de tanque variavam de acordo com a região e o inimigo que enfrentavam. A vida de um comandante de tanque Sherman durante a Segunda Guerra Mundial foi desafiadora e exigente, pois desempenhou um papel crucial na guerra blindada durante o conflito e o M4 Sherman foi o principal tanque usado pelos Estados Unidos e seus aliados durante a guerra. O Sherman enfrentou desafios como blindagem relativamente fina em comparação com alguns tanques alemães, tornando-o vulnerável a certas armas inimigas. Os comandantes tiveram que confiar em seu treinamento e inteligência no apoio de sua tripulação para sobreviver no campo de batalha. Essas unidades sofreram baixas significativas durante a guerra e os comandantes poderiam perder membros da tripulação em batalha e eles próprios corriam o risco. A vida de um comandante Panzer durante a Segunda Guerra Mundial teria sido desafiadora e exigente. O Panzer IV, por exemplo, foi um tanque médio alemão que desempenhou um papel significativo nas forças blindadas alemãs durante a guerra. Os comandantes teriam enfrentado uma variedade de situações de combate, desde o combate com tanques inimigos até apoio à infantaria e ambientes urbanos. Eles tinham que ser hábeis no uso eficaz do canhão principal, das metralhadoras e de outros equipamentos do tanque. E dependendo do estágio da guerra, os comandantes dos Panzer podiam ter lutado em várias frentes, enfrentando diferentes climas, terrenos e inimigos. A adaptabilidade e a capacidade de aprender com cada compromisso foram essenciais para a sobrevivência e o sucesso. A vida de um comandante Panzer foi sem dúvida exigente e repleta de desafios. Estes indivíduos desempenharam um papel crucial nas forças blindadas alemãs e as suas experiências foram moldadas pela natureza dinâmica e brutal da Segunda Guerra Mundial. A vida de um comandante de tanque T-34 durante a Segunda Guerra Mundial foi desafiadora. Os tanques T-34 eram tanques médios soviéticos, que desempenharam um papel crucial na frente oriental, especialmente durante os primeiros anos da guerra. Esses tanques viram uma ação significativa contra as forças alemãs. Eles participaram de operações ofensivas e defensivas, enfrentando tanques inimigos, infantaria alemã e posições fortificadas. A frente oriental era conhecida por suas condições adversas, incluindo condições climáticas extremas, como os infames infernos russos, vastas paisagens abertas e terrenos desafiadores. E nisso, os comandantes dos tanques T-34 tiveram que enfrentar essas dificuldades, enquanto se coordenavam com a infantaria e outras unidades blindadas. No geral, a vida de um comandante de tanque durante a Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por coragem, habilidade e adaptabilidade. Estes comandantes desempenharam um papel crucial na guerra mecanizada da época e contribuíram significativamente para o resultado do conflito. As suas experiências foram marcadas pelos desafios e perigos do combate, mas as suas habilidades e liderança foram essenciais para o sucesso das suas unidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.